Hoje tem muito futebol pra você acompanhar na TV, com o Galo na Libertadores, o Fluminense e o São Paulo pela Sul-Americana, além da rodada da Série B. Então anota aí. A Libertadores começa às 7 da noite com o Atlético Mineiro Independente Del Valle, no Mineirão, com transmissão da ESPN, do Facebook e da Star Plus. Às 9 da noite tem River Plate e Colo Colo, direto de Buenos Aires, com transmissão da ESPN 4, do Facebook e da Star Plus. E tem 11 da noite Deportivo Cali e Always Ready, com transmissão do Facebook e da Comebol TV. A Sul-Americana começa às 7 e 15 da noite com o União e Fluminense, em Santa Fé, com transmissão da Comebol TV. E às 9 e meia da noite tem São Paulo e Jorge Wilsterman, no Morubi, com transmissão também da Comebol TV. E aí a Série B tem quatro jogos. Às 7 da noite Grêmio e Criciúma, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão do Premier. Vila Nova e Chapecoense, também às 7 da noite, em Goiânia, com transmissão do EsporteV e do Premier 2. Guarani e Vasco, 9 e meia da noite, em Campinas, com transmissão do Premier. E Náutico e CSA, também 9 e meia da noite, direto do Recife, com transmissão do EsporteV e do Premier 2. Uau! E Náutico, 9 e meia da noite, em Campinas, com transmissão do EsporteV e do Imo, que é seu nome em Campinas, com transmissão do EsporteV e do Imo. E Náutico, 10 e meia da noite, em Campinas, com transmissão do EsporteV e do Imo. Amém.